Aí você vai ver, por exemplo, americanos, eles não conseguem falar não Ou eles não conseguem falar com o tio, com o acento que a gente tem aqui Eles têm muita dificuldade A gente coloca muita ênfase nisso De você estar vivendo de fato o idioma e não focando em estudar Se você, por exemplo, está testando, dá para aprender vários idiomas ao mesmo tempo Você tenta e não consegue Não significa que você é incompetente Ah, não nasci para aprender idiomas, aqui desisti Eu aprendi espanhol e aí logo em seguida eu fui aprender italiano Até hoje, assim, eu misturo um pouco dos dois Então ficar atento a isso Falar vai ativar partes diferentes do seu cérebro Entender vai ativar partes diferentes do que falar Se o curso não está funcionando para ela Mais fácil ela imaginar que ela é incompetente Do que parar e pensar de forma racional E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moon Lab Meu nome é Eric Salieri Estou aqui com o meu co-host, André Reis Fazendo Ciência da Linguagem Toda segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui com vocês E hoje, mais uma vez, o nosso episódio vai ser sobre Responder perguntas, na verdade, que vocês mandam dentro da comunidade Nas nossas redes sociais Então a gente vai estar utilizando as perguntas de vocês Para estar agregando na jornada de vocês Para estar fazendo ciência aqui na aprendizagem de idiomas Então indo direto ao ponto, André Manda uma pergunta para a gente E começar o episódio Bom, vamos pegar uma aqui que Eu acho que é de... Acho que faz sentido a gente começar Com uma pergunta para quem está começando, né? Uma pergunta que acho que todo mundo deve se deparar bastante Que você recomenda começar estudando sozinho Ou já procurar um curso logo de cara? Eu diria assim, é aquela coisa A gente fala muito dentro da comunidade Sobre a autonomia do estudante, né? E para quem não está familiarizado com isso A autonomia do estudante é a sua capacidade É a sua habilidade de correr atrás dos materiais De correr atrás de conhecimento e tudo Então assim, e curso, sendo bem sincero com vocês, pessoal Hoje em dia, a gente tem inteligência artificial Que está muito avançada Tem essa questão com aprendizagem de idiomas E inteligência artificial e tudo Então assim, eu diria para começar sozinho Até para você saber o que você quer Então os cursos, existem diversos cursos diferentes Existem cursos focados para viagem, para trabalho Para XYZ Dentro da comunidade, a gente também tem um período lá Que a gente recomenda para os alunos seguirem Para estar realmente aprendendo ali o idioma Entre suas camadas, de diversas formas Então eu diria para começar sozinho Essa seria a resposta um pouco mais longa Mas também dá para a gente aprofundar mais E estudando sozinho, você vai descobrir muito sobre si mesmo Pelo menos no princípio Passar ali alguns meses Tendo contato com o idioma Entendendo quais são suas necessidades Seu estilo de aprendizagem e tudo Aí vai ser mais fácil até tomar uma decisão De qual curso fazer E também a melhor opção, é óbvio É escanear o QR Code aqui na tela E entrar dentro da nossa comunidade Que lá dentro a gente tem um curso inteiro de neuro línguas Onde a gente mostra como aprender idiomas usando neurociências E também tem nossa comunidade lá dentro Mas aí agora eu vou jogar uma curveball Que não é exatamente curveball Mas assim, considerando, André Que essa pessoa, ela começa a aprender diretamente num curso Quais seriam os perigos, entre aspas, assim Que ela poderia enfrentar? Relacionado, por exemplo, a motivação Aprender coisa inútil Bom, um curso, naturalmente, ele já dá uma ideia de Autoridade em assunto, né? Então, é natural que a pessoa Ela sinta que Se o curso não está funcionando Para ela É mais fácil ela imaginar Que ela é incompetente Do que parar e pensar de forma racional Não, talvez esse curso não funcione para mim Mas de outra forma eu consiga aprender Já que o curso tradicional Ele é uma coisa tão enraizada Assim, né? No aprendizado de idiomas Mas infelizmente ainda é, né? Muito enraizado Então, eu acho que um possível perigo é esse, né? Tipo, de... Se você começa pelo curso Naturalmente você vai achar que Aquilo ali é a única forma de aprender E se não está dando certo É porque você não é capaz E isso não é verdade, né? Então, comece estudando sozinho Para você entender melhor sobre si mesmo Faça autoanálise Analise os seus gostos Seus estilos de aprendizagem E aí você vai conseguir canalizar e orientar melhor Em qual curso é melhor para você Tem uma aqui que eu passei por isso no norueguês, né? E eu vejo muita gente passando também Muita gente que está aí no intermediário Que eu vejo que se confunde bastante com isso, né? Que é... Aqui, ó Tem algum jeito fácil de aprender todos os tempos verbais Sem se confundir inteiro? Cara, os tempos verbais Eles vão ter padrões, né? Da mesma forma que a gente consegue reconhecer padrões por Affixation, por exemplo Finalmente, né? Happily Ou... Você falar que algo aconteceu Luckily this happened Com sorte Ou... Felizmente isso aconteceu Quando você tem esse ly no final das palavras Você já vê que ela tem um sufixo, né? Tem um padrão Os tempos verbais, eles são... Eles funcionam da mesma forma Eles vão seguir um padrão Vai ter verbos que são irregulares Tipo go e went São duas palavras completamente diferentes, né? E no norueguês também não é diferente Tem muitos... Tem muitos verbos que no passado Eles são irregulares E esses daí é só com o tempo mesmo que você vai aprender E os outros é você tentando reconhecer padrões É... Um exemplo que eu consigo pensar aqui de cara No norueguês é... Por exemplo Har yort E har spist Ou... Comer e fazer no passado, né? Então, tipo... Você vê que os dois terminam com esse T aí Ou quando o verbo ele está no infinitivo Ou snacka É... Falar Ou... Ou dricker Ou spicer Ele vai terminar com E Ele está no infinitivo Geralmente quando está no presente Termina com R Loper Spicer Dricker Snacker Então, você vê que tem esses padrões E esses padrões você vai começando a pegar eles assim Com o tempo mesmo Você já vai entender que Aquilo ali é uma coisa que aconteceu Aquilo ali é uma coisa que vai acontecer Aquilo ali é uma coisa que está acontecendo Então, é basicamente um reconhecimento de padrões Se você não quiser fazer isso na... É... Com o tempo Dá pra você tentar memorizar Dá pra você, tipo... Como que eu explico? Speed up the process, né? Dar uma agilizada no processo Mas, naturalmente, também vai funcionar Tenta ler textos que a maioria das palavras estão no... Um texto sobre alguma coisa que já aconteceu Então, todos os verbos ali vão estar no passado, né? E usem inteligência artificial, pessoal Sejam sagazes, assim... É... Usar a criatividade pra estar desenvolvendo aí Exercícios personalizados pra você Então, por exemplo... Seu problema é concordância verbal Ou conjugação verbal Ou phrasal verbs Joga lá na IA Me dê exemplo Me dê outras situações em que esse fenômeno Ou esse padrão acontece Então, assim... Vai estudando de forma mais autônoma, assim, né? Vai tendo essa sagacidade mesmo Pra estar correndo atrás do que é essencial pra você, né? É... A próxima pergunta O clássico aqui, né? Que todo mundo se depara Que é o falar Sempre vai ser o mais difícil, né? Então, por que entender é mais fácil do que conseguir falar? Isso acontece com todo mundo? Todo mundo... Se acontece com todo mundo, eu não sei Mas acontece com a maioria, definitivamente, né? Falar vai ativar partes diferentes do seu cérebro Entender vai ativar partes diferentes do que falar São áreas diferentes do cérebro Então, falar, além das partes do cérebro Vai ter a parte muscular também, né? Fazer os sons ali Que os músculos da sua face, por exemplo Não estão acostumados a fazer Que fazem aqui no português e não fazem no inglês E vice-versa também Aí você vai ver, por exemplo Americanos, eles não conseguem falar não Ou eles não conseguem falar com o tio, né? Com o assento que a gente tem aqui Eles têm muita dificuldade Ou com o assento agudo Tipo, pé Eles têm muita dificuldade pra fazer esses sons Entende? Que pra gente é completamente natural É... Dentro da comunidade a gente também tem Carecode aqui na tela A gente também fala muito sobre o The Big Four, né? As quatro áreas que a gente utiliza Dentro dos idiomas Ou seja, a fala, a escrita, a escuta e a leitura E dentro dessas áreas Cada pessoa tem mais facilidade Ou mais dificuldade com uma ou a outra Então, tem algumas pessoas Que têm mais facilidade com listening Tem outras pessoas que têm mais facilidade Com reading, com speaking Eu já tive aluno, assim Que ele conseguia falar melhor Do que ele conseguia entender E parte disso vinha da personalidade dele Porque ele era uma pessoa que Não tinha vergonha É uma pessoa que improvisava, assim Falava de tudo errado mesmo Mas tava falando Então, tudo isso vem muito Da personalidade da pessoa também E quando eu digo personalidade aqui Não é necessariamente, tipo Ah, você ser introvertido ou extrovertido É mais como... Quem você é mesmo, assim Eu, por exemplo Apesar de ser... Mais pro lado introvertido da coisa Eu também diria que a fala É minha facilidade Porque eu sempre gostei Por exemplo São lá títulos de curiosidade Eu sempre gostei de imitar Os personagens Os de desenhos E dos jogos E coisas do gênero Então, quando chega pra mim Pra eu estar falando alguma coisa É mais fácil Porque eu consigo imitar ali O sotaque Eu consigo imitar A forma como o nativo fala, etc Então, é muito de você identificar Qual que é o seu estilo Eu já tive aluno que Dos mais variados, tipo Já tive aluno que escrevia Melhor do que falava Aluno que falava Melhor do que escrevia Já tive aluno que falava Mas não conseguia escrever Um A Então, assim Varia muito Novamente É sobre muito você Se autoanalisar E estar identificando Seus estilos ali A gente tem mais Sobre isso Dentro da nossa comunidade Ó, essa daqui Eu acho que é importante Tocar nesse ponto também É o famoso Can't stress this enough Vale mais a pena estudar Todo dia um pouquinho Ou fazer sessões mais longas Algumas vezes na semana A minha experiência Com isso, pelo menos É que Se eu não estudo Pelo menos um pouquinho por dia Eu começo a perder um pouco Da minha naturalidade com o idioma Pelo fato também De eu não ter tanta familiaridade Quanto eu queria ter Com o norueguês O inglês é difícil até falar Porque não passa um dia Que eu não tenho contato Com a língua É muito difícil Mas eu acho que Bom, pelo menos pra mim Seria prejudicial Fazer essas sessões longas Durante a semana Ao invés de manter contato Pelo menos um pouquinho Todo dia Pra mim é melhor Esse contato Pelo menos Nem que eu tenha que ler Sei lá, uma manchete só Em norueguês Ou um textinho Ou algumas palavras Mas é bom eu ter Esse contato Pelo menos uma vez por dia Eu diria assim Pra mim a pergunta Já tem um problema, né? A pergunta certa É como que eu posso Viver o idioma E qual que é a melhor Forma de viver o idioma Por que que eu digo isso? Essa noção de estudar Um pouquinho todo dia Não é sobre você Ter um estudo constante Ou sobre você Fazer longas horas de estudo É sobre gradualmente Você cada vez mais Viver o idioma Então assim A gente coloca Muita ênfase nisso De você estar vivendo De fato o idioma E não focando em estudar Porque assim Muito Você aprende com a vida real Com a própria Integração do idioma Em quem você é No seu estilo de vida Na sua personalidade Isso sim é que vai fazer O progresso ser Interessante É assim A resposta Dentro da linha Da pergunta Seria É mais interessante Você estudar um pouquinho Todo dia Mas eu diria É mais importante Você ter um contato Constante com aquele idioma Porque ele A ideia É que ele faça parte Da sua vida Em quem você é Essa daqui Eu acho que é Pode ser mais direcionada Pra você Vai ter mais autoridade Pra falar sobre isso É o seguinte Perguntaram aqui Você acha que dá pra aprender Dois idiomas ao mesmo tempo Ou melhor focar em um só A experiência que eu tenho Como se trata Os idiomas que eu tô aprendendo São muito similares É o norueguês E o sueco E o dinamarquês Eu não tenho problema Em estudar eles ao mesmo tempo Mas o estudo que eu faço No norueguês É tipo É muito mais aprofundado Do que eu faço Em sueco e dinamarquês Muito mais Muito mais Eu tenho nem comparação Mas eu aprendi Diversas palavras ali Em sueco Que fica bem diferente Do norueguês E tem o mesmo significado E não atrapalhou pra mim Mas eu também Não aprofundei muito O Eric vai te dar Uma baita dica Eu tenho certeza Manda ver, Eric Então, assim Tem muita coisa Que dá pra falar Eu acho E o ponto pra mim É assim Sempre tem que ter Uma certa prioridade Mas essa prioridade Não necessariamente Indica que você Só tem que estudar Um idioma Então, assim O progresso do idioma Ele não é necessariamente Linear A única coisa que eu diria É sim possível Aprender dois idiomas Ao mesmo tempo Só entenda que Idealmente Eles são idiomas O suficientemente Diferentes um do outro Do contrário Você vai estar Confundindo muito Assim E meio que Condenando A longo prazo Porque você vai estar Sempre misturando Tem até uma história Que eu acho que Eu já mencionei Em outros episódios Eu aprendi espanhol E aí logo em seguida Eu fui aprender italiano Logo em seguida mesmo Quando eu sentia Que cheguei num nível Razoável de espanhol Eu já fui começar A estudar italiano Não é que isso seja Um problema necessariamente Mas a questão É que o espanhol Ele não tinha se solidificado Na minha mente Assim, por assim dizer Então Até hoje Assim, eu misturo Um pouco dos dois Eu tenho que ter Um razoável cuidado E tal Então ficar atento a isso E também Ter as expectativas Bem alinhadas Então assim Por mais que você esteja Aprendendo dois idiomas Entenda que você tem Que dar prioridade Para um ao invés do outro Aí você pode fazer Até um jogo Tipo assim Um 80% Durante três meses Você foca 80% em alemão E 20% em francês Daí nos próximos três Você faz o inverso 20% alemão E 80% francês Aí você vai fazendo Esse jogo Assim de alternância Até que chega No final de um certo período Você chega Num nível de equivalência Entre os dois ali E também assim É muito importante Você saber se autoanalisar A gente fala bastante Sobre isso dentro da comunidade Mas em resumo É a sua capacidade De prestar atenção De reter informação De estar desenvolvendo Um diálogo Tudo isso é muito importante De ser analisado E você só consegue Fazer essa análise Você tendo Esse autoconhecimento Sobre suas tendências Seus hábitos E etc Então assim É possível Mas eu diria Que é algo de Poliglota Poliglota territory É muito difícil De alguém que Só sabe o inglês Tá conseguindo desenrolar Aprender dois idiomas Ao mesmo tempo Sabe Algo de assim Realmente alto nível Dá pra fazer Mas assim E aí pra concluir Tudo aqui Tendo dito tudo isso Só tenta É massa passar Por essas experiências É massa ter Esse tipo de contato E tudo mais Porque tudo isso Vai estar agregando A longo prazo Dentro da sua jornada E também assim Não se sinta mal Em mudar de estratégia Não seja rígido A gente fala assim Ah não consegui Agora já era Não Relaxa Tá tudo certo Você pode adaptar Você pode mudar Você pode aprender De novo no futuro Você pode mudar de rota Mudar de método Etc Explore Seja feliz Tenha uma boa relação Com aprendizagem de idiomas É importante dizer também Que o mindset É muito importante Nessa parte Porque Se você por exemplo Tá testando Quer testar Se vai Dá pra aprender Vários idiomas Ao mesmo tempo Você tenta e não consegue Não significa que você É incompetente Entendeu Não significa que você Ah não nasci Pra aprender idiomas Aqui desistiu Não é isso que significa Então Basicamente É o que o Eric falou Mudar a estratégia Ver o que funciona Pra você Novamente Que é a autonomia do estudante Entende Não existe só um caminho Existem vários E vai ter um que vai funcionar Pra fulano e pra ciclano Mas não vai funcionar Pra você Entende É natural Isso é muito comum Pra tudo na vida Não só pra aprendizado de idiomas Vamos pra última perguntinha Uma dúvida aqui Que é muito comum Principalmente pras pessoas Que estão pensando Em começar ainda Que é Quanto tempo em média Leva pra começar A entender e falar bem Um idioma novo Depende muito Eu diria que é estágio E aprender o idioma Dentro da comunidade A gente simplifica Usando o raciocínio De conforto O que isso indica Quanto mais confortável Você tá no idioma Mais fácil é falar Aquele idioma Então quanto mais confortável Você tá Escutando o idioma Mais fácil você vai conseguir Entender nativos Quanto mais confortável Você estiver falando o idioma Naturalmente Mais fácil você vai Tá falando o idioma Quando chegar o momento De você falar com nativos Por exemplo Dentro da comunidade Eu sempre repito isso aqui Demora geralmente 4 a 6 horas por dia De contato com o idioma É contato pessoal Não é estudo E por que que isso acontece? Se a gente não chega A 4 a 6 horas De contato com o idioma Por dia É muito difícil Da gente estimular o cérebro De tal maneira Que ele consiga se adaptar Pra começar a pensar Naquele idioma Então quando as pessoas falam assim Ah eu fico traduzindo na cabeça Ah eu fico travando É muito uma relação desse Do conforto Do estresse De ter a ausência Do idioma no dia E acaba gerando Esses efeitos Esses reflexos Na jornada de aprendizagem Da pessoa Então assim É muito variável Não dá pra dizer Mas eu diria Que uma média boa Assim Que eu conheço Da minha própria experiência E também vendo De outros poliglotas Uns 6 meses aí Já dá pra aprender Um idioma novo Com certeza Mas não dá pra negar Que tem que ter tempo Tá pessoal Tem que ter tempo E essa questão do tempo É tanto de tempo de estudo Tempo de contato Tempo pra investir No idioma Então são vários fatores Que vão estar Ou estendendo Ou diminuindo O tempo da jornada De maneira geral Eu diria isso Uns 4, 6 meses ali Pra estar aprendendo Pra estar conseguindo Falar o idioma Agora Assim Porque na pergunta Seria pra começar A entender Então acho que Tá razoável Agora pra garantir mesmo Um aninho ali Com certeza Pra estar garantido Assim pro resto da vida Proente Um aninho Tá bom É Varia muito né Não tem como a gente Chegar assim Numa métrica exata Tem pessoas que vão aprender Com mais facilidade Que as outras Depende do idioma Que você tá aprendendo Você vai aprender Um idioma Que tem um alfabeto diferente Sei lá Um idioma Que usa o alfabeto cirílico Se você for aprender Italiano por exemplo É muito mais fácil Pra quem fala português Eu tô aprendendo Morueguês Como eu já conheço Inglês Que é uma língua germânica Também já tem Uma certa facilidade A resposta é que Ninguém vai gostar É o famoso Depende né No mais é isso pessoal Mandem perguntas pra gente Deixem nos comentários Que dúvidas que vocês têm Como que a gente pode Estar ajudando vocês E a nossa comunidade Neurolinguos Ensinando você Como montar o seu plano De estudos mais eficiente Nós temos desafios Nós temos verdadeiro Um arsenal De recursos aí E agora o Adreus Também tá dando Aulas particulares De inglês E também tem desconto Pra quem é aluno Dentro da comunidade Temos webinários Com convidados estrangeiros Inclusive na data De gravação desse episódio Nós estaremos recebendo Nós vamos receber Um americano Que vai fazer Uma conversa com a gente E no mais é isso Todo um arsenal Para você ser Um cidadão globalizado No mais é isso Vejo vocês Segunda que vem Ademais Hadebra